Depois daquela aula de direito onde o TSE inocentou a chapa Dilma Temer por excesso de provas por Caixa 2, corrupção, abuso de poder econômico, etc, 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 vamos erguer uma pergunta. Quanto é que custa o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, por ano? Quanto é que a gente tá pagando nisso só pra ter esse maravilhoso serviço de justiça no Brasil? 2 bilhões de reais por ano, 5.4 milhões de reais por dia. Como? Bom, eles têm 7 ministros, são os caras que julgam lá, e para fazer funcionar este tribunal de 7 ministros, eles têm 695 funcionários, quase 700 funcionários. Aí você pensa, bom, são funcionários jurídicos, né? Não. 201 funcionários são jurídicos. O resto é administrativo. Secretário, arquivador de papel, leva pra cá, tal. Só 200 são judiciários. E, aliás, 200? Precisou disso tudo pra fiscalizar a campanha da Dilma? Não, mas é que eles fiscalizam outras campanhas, mas não pegam nada? Vêm aqueles documentos, ah, como vê na campanha da Dilma, ah, tem aqui a gráfica, confere o endereço pra ver se existe. Não conferiram? O antagonista que foi fazer isso? Conferiu o endereço pra ver se existe. Nada. Tinha lá uma gleba de terra no meio dos gastos, lá ninguém viu. 201 funcionários pra fiscalizar o quê? Não sei se eles estão lendo os boletos, os informativos, os dados que são dados de toda a campanha, pra relatar a campanha e dizer que tava lá tudo certo. Alguém confere? Pelo jeito, não. Muita coisa boba passou, tanto que alguns poucos jornalistas pegaram isso, simplesmente abrindo o negócio e botando no Google. Presumivelmente esses 201 funcionários estão muito ocupados com outra coisa. Agora, curioso. O TSE tem 122 secretárias. Nenhum desrespeito a secretárias. Minha mãe trabalhou por muito tempo como secretária. Agora, 122 secretárias para 7 ministros? Como é que funciona isso? O que que tem? Tem tanta gente ligando pro TSE assim? Desculpa, não tô entendendo. 1.324 funcionários auxiliares. Presumou eu, limpeza, manutenção, esse tipo de coisa. Mas 1.324 funcionários auxiliares para 695 funcionários normais. Hã? Aí você fala, bom, tem bastante chão pra limpar. Tem muito chão pra limpar. O prédio tem 112 mil metros quadrados. Olha a foto do prédio aqui, essa coisa, essa trozova horrorosa. 112 mil metros quadrados para quê? Se você já foi no STF, você vai ver que o troço, talvez não desse espaço pra abrir um boteco dentro do STF. Tão pequeno que é aquele negócio. Você vai lá, eu já visitei, dá morto o negócio, não tem nada. Quando tem o julgamento, os caras tão ali perto, pô. E tem o gabinete do presidente lá em cima, se eu não me engano, e tem o gabinete dos outros ministros lá. Precisa de 112 metros quadrados pra isso? Estranho. E outra, os ministros do TSE já tem gabinetes em outro lugar. Vai ter dois? Presumível separar o papel? Pra ter mais secretária? Não tô entendendo. A sala de cada ministro tem 150 metros quadrados. E alguns ministros já expressaram constrangimento sobre isso, de olhar pra sua sala e falar. Teve o caso de um deles que falou, ó, eu preferia que loteasse isso aqui, tem uma sala de aula. Mas então faz, diabo. Resolve isso, não sei. Precisa ter 150 metros quadrados de sala? Quanto é que o tamanho de uma casa, minha casa, minha vida? Só em folha de pagamento do TSE, 831 milhões de reais por ano. 831 milhões de reais para aquele serviço brilhante que foi aquele julgamento da chapa Dilma Temer. Tão fiscalizando direito? Claramente não. Não é por falta de pessoal. Tem alguma coisa estranha. Se o TSE quiser explicar, quiser colocar uma explicação, quiser fazer um argumento, eu tô muito curioso pra ouvir. Agora, por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.